Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre esse tema e antes que já achem aí, lá vem o Morfeu de novo falando mal das criptos, muito pelo contrário pessoal, muito pelo contrário, vamos trazer aí uma reflexão e o mais legal, o que vamos expor aí no final do vídeo não é algo que pegamos na internet, claro que vamos mostrar também muita informação com fontes boas, mas vamos falar de uma realidade que estamos sentindo, sentindo toda a nossa equipe aqui, que trabalha com tecnologia, uma explosão enorme de empresas e de vagas, não é mesmo? Lembrem-se que na arquitetura de tecnologia existem diversas empresas, aplicativos, software, infraestrutura, responsáveis aí por esse novo mercado, então é uma opinião que estamos sentindo no mercado de trabalho. Mas muita calma nessa hora, meus amigos, não deixem aí de mandar um e-mail entrando nas nossas comunidades, a nossa nova de Python mais Mercado Financeiro, está muito legal e o nosso curso de opções agora em junho, com um desconto aí dá para fazer até em 5 vezes, e quem quiser um desconto um pouco maior ainda que esse que demos, só mandar um e-mail que respondemos aí com o cupomzinho ali de 10%. Gente, de verdade, é um momento único para se conhecer aí o mercado futuro, como já estamos pontuando há muito tempo, depois desse momento, né gente, quando esse ciclo maluco passar, talvez só daqui a 4, 5 anos, esse mercado vai ser interessante de novo, então agora é um momento chave, pessoal, exatamente. Antes de falarmos aí sobre as questões financeiras, né gente, vamos dar umas risadas, começando o final de semana, é sempre bom, vejam aí os brinquedos, né gente, os brinquedos, esta é a Barbie, através dos anos ela tem sido o centro de muitas controvérsias, pessoal, que coisa, né, as fêmeas aí, não vou nem falar esse nome também para não ser bloqueado aqui no YouTube, reclamam que ela representa um padrão de beleza inalcançável, prejudicial à saúde, levando pequenas garotas à crise de autoestima. E do outro lado é o He-Man. Tem mais alguma coisa, gente, que precisa falar, né? Imagina o Morfeuzinho aí, criança, né, magrinho, pequenininho, né, sofrendo bullies. Eu não tinha esse problema, viu, pessoal, de bullies, porque o meu irmão mais velho, né, era o mestre, se tivesse um campeonato mundial, sem dúvida, ele ganharia, né, ele seria o concurso, então ele me iniciou, né, nessa arte aí do bullies, então eu só sofria bullies em casa, né, porque até, não pode falar mais bullying, né, porque bullying é, tem gênero, então é bullies. Então fica aí, gente, inacreditável, né, pessoal? Que coisa, né, gente, olha aí como estão destruindo o nosso passado. E aí, outra brincadeira muito engraçada também, né, repetindo, né, gente, não somos aí a favor de X ou de Y político, temos sim muitas críticas, né, que fizemos aí o próprio Bolsonaro durante toda essa questão do bichinho, né, ele realmente poderia ter se apresentado aí de forma melhor, mas realmente esse pensamento, né, é algo que não entra principalmente na minha cabeça, né, eu recebi esse meme aí, né, chamam ele desse nome aí também que eu não falo, né, que o que significa, né, gente, a etimologia da palavra, né, é aquele que faz mal, né, vamos falar aí também a palavra, né, que, né, enfim, é que faz mal a muitas pessoas, né, vamos falar dessa forma. Então, ele é um cara que faz mal aí a muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, né, gente, uma verdadeira comoção essa semana aí em relação à morte do Che Guevara, galera. É inacreditável, né, e não é assim, gente, uma coisa que nem era antes, né, escondidinha num postezinho de Universidade Federal de Humanas, não, 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 os políticos aí dentro da Câmara, do Senado, né, PT, PSOL, PSTU, falando abertamente, né, uma grande liderança, meu Deus, gente, inacreditável. E uma questão muito interessante também, um artista, né, que eu realmente gosto, pessoal, independente das questões políticas, aí eu dou risada, né, com ele, que é o Paulo Gustavo que nos deixou aí, muito interessante, gente, olha como o sistema é engraçado, né, ao mesmo tempo que ele era aí uma pessoa que abertamente amava os Estados Unidos, então ia sempre lá pra Nova York, tinha um espacinho na agenda, ele ia pra Nova York, e muitos, né, muitos capítulos daquele 220 volts que ele fez, que é realmente, eu acho muito engraçado, ele aparece, né, com uma camiseta do Che Guevara, escrito Soy Loco por Tia América, inacreditável, né, pessoal, vejam a dicotomia, então esse é o sistema, né, ao mesmo tempo, então, que ele é imperialista, né, fazendo aí com que o mundo engula as comidas, até vamos falar sobre isso, norte-americanas, lixo, por outro lado, ele também vende, né, uma figura aí esdrúxula como essa, como sendo um libertador, claro, né, pessoal, claro que isso faz todo sentido, imagina se realmente fosse, né, uma figura que lutasse pela liberdade, que tivesse, né, alcançado aí ideais de justiça, de beleza, de igualdade, como seria difícil para o sistema combater, então sempre é bom você ter um sistema, né, e o antissistema ser também do sistema. Fica, então, né, essa indagação que é simplesmente inacreditável, e, né, por falar aí no imperialismo norte-americano, eu acho muito engraçado, gente, quem fala isso é o cara que mais come McDonald's, né, então você tem uma commodity de R$4,00 o quilo, né, um produto, né, que você compra no supermercado, R$20,00 o quilo, aí você vai lá no restaurante do Palhaço, R$35,00, mas a experiência R$50,00, é a mesma batata, né, gente, mas coloca um pouquinho mais de veneno ali, um queijo bem amarelo, né, para entupir bastante o seu coração, e, claro, né, uma indústria ajudando a outra, então tem uma indústria, né, que vende lixo, que são, né, todas essas coisas aí, tem uma outra indústria, né, que te deixa doente para emagrecer, então aí você toma um monte de remédio para emagrecer, e tem mais outra indústria ainda, né, que é a indústria dos remédios, e de todas essas, sem dúvida nenhuma, a última, né, é a que mais vai vencer nesse ecossistema. Por quê? Porque quem come, né, batata do McDonald's é jovem, né, quem vai no Outback já tem um pouco mais de dinheiro, um adolescente não consegue comer no Outback, né, e quem usa remédio, né, pessoal, é dos 40 agora, a expectativa de vida aumentando, dos 40 aos 100 anos, então, sem dúvida nenhuma, tudo isso aqui ainda é só uma introdução nesse sistema podre para fazer você usar remédio de pressão, de coração, né, de vascular, o resto da vida ao longo de 60 anos financiando, então, uma empresa dessa, inacreditável. E por falar em sistema, né, gente, como ele é impiedoso, os posts incríveis do Burry de ontem foram apagados, então, né, a nossa live aí épica, gente, que fizemos ontem, né, mostrando aí vários posts do Burry, foram todos apagados, mas temos, né, os indícios aí, temos as provas do que ele falou, e vamos trazer, né, em um vídeo aí, esse final de semana, então, estará muito legal. De novo, né, será que a SEC atacou? Bem provável, né, gente, bem provável, sempre que ele some, é exatamente por isso. E começando, então, a questão financeira, vejam aí o que está havendo com Citigroup, um dos bancos aí mais afetados na crise de 2008, o governo americano teve que comprar, né, títulos podres, uma quantidade que o cidadão médio, né, que não conhece finanças, nem imagina, né, chega a ser engraçado um banco desse dizer que tem lucro, porque sim, o Banco Central comprou tudo o que ele fez de errado, e muito interessante, de novo, né, gente, tudo o que a gente vai falar aqui, inclusive das criptos, para um mercado que ainda se declara, né, como um mercado saudável, como um mercado pungente, o que está acontecendo, então, para o Citibank cair desse jeito, caiu, assim, apenas em 2018, né, uma queda tão brusca, na verdade, nem naquela época foi tão brusca como agora, né, gente, esses últimos dias aí realmente foram muito estranhos, e 2018, eu bem me lembro, né, esse período aqui foi também bem complicado, e claro, né, 2020 que teve aquela queda sem precedentes aí. O que que está havendo aí, meus amigos? Gente, muito importante mais uma vez, nossa área de membros, olhem aí, R$24,90 apenas, e aquele cuponzinho das opções também vale para eles, falamos, né, do Baselé 3, no último final de semana, esse final de semana também vamos ter um especial, né, novas informações, como que pode os caras fazerem uma alteração desse tamanho no sistema, estar tudo bem, principalmente com os metais, então vamos falar sobre isso, não percam, aí está, né, tem o link aí, tem que escolher esse plano, de R$24,90, e fizemos um vídeo muito legal também, gente, lá no portal 137, o link também está na descrição, a queda dos anjos rebeldes, pegamos, né, um trecho ali de Ezequiel, que é simplesmente fenomenal, dizendo como, né, o mestre aí dos maus, era formoso, olha só, era o mais formoso antes da queda, então o vídeo está incrível, não percam. Então vamos lá, né, gente, começando a falar aí das criptos, eu evito falar sobre isso, né, pessoal, porque realmente, tem muitas pessoas ainda que gostam, principalmente o Bitcoin, tornou aí uma religião, não tenho dúvida disso, se você fala mal, é cancelado, eu perco o seguidor, mas não tem como, mais uma vez, o momento está exigindo que eu fale, e todo mundo que eu perco agora, né, quando essas coisas terríveis ocorrerem, vão voltar, então eu também fico tranquilo, vejam aí o meme, esse meme é simplesmente sensacional, dor de cabeça, né, por causa aí da questão da inflação, versus o dinheiro, o que eu vou investir, para não perder nessa inflação, né, e para quem investe em cripto, isso não é um problema, porque está perdendo tudo, aí já vai vir, né, os Bitcoins, mas eu ganhei mil por cento, calma, gente, calma, né, não é por aí, vamos falar direitinho, vejam aí o que já ocorreu com o token, né, o Titan, aí essa semana, de 60 dólares, a pessoa acordou, e não tinha nada, né, nada, muito semelhante, né, com as ações aí, de 29, né, pessoal, 29 aconteceu muito, muito semelhante com o Lima, né, que quebrou em 2008, esse é o tipo de movimento, né, que é muito triste quando ocorre, porque as pessoas realmente perdem muito dinheiro, certo, e a questão mais ingrata, né, gente, sem dúvida, das criptos, vejam que o VIX, né, agora na sexta-feira fechou em baixa, e o mercado está caindo de criptos, né, e por não ter aí, circuit breaker, e por funcionar durante o final de semana, ele pode cair ao longo de todo o final de semana, né, isso daí realmente é algo ruim, né, para um ativo, mas de longe é o maior problema, né, gente, o que queríamos trazer neste vídeo, fora todo esse monte de informação que a gente já trouxe, é exatamente uma reflexão, né, pessoal, vejam a quantidade aí de empresas, né, que estão nesse ecossistema absurdo, então tem duas questões fundamentais aí, uma, né, do nosso canal aqui, recebemos praticamente, gente, toda semana, toda semana, uma empresa de criptos que quer, né, que falamos bem dela, que, tem um esquema aí, né, não, a empresa dá 50 reais, 100 reais de graça para você investir, e aí você entra com o que você quiser, toda semana, gente, toda semana, né, uma empresa aí, uma corretora, ou alguém que está lançando alguma cripto, entre em contato conosco, né, a gente sempre negou, já tivemos propostas muito boas, pessoas, muito boas, mas realmente, né, minha mãe aí me ensinou, meu pai me ensinaram a não fazer esse tipo de coisa, jamais, eu diria algo no meu canal que eu sei que vai fazer mal para as pessoas, principalmente de forma financeira, tanto por uma questão moral, como por uma questão também egoísta, né, de eu acreditar que essas coisas voltam na natureza, então, eu não quero isso para mim, eu jamais farei isso para outras pessoas, tá certo? Então, isso, em primeiro lugar, em segundo lugar, né, como falei no começo do vídeo, a questão de empregos, né, recebo muitas propostas também, gente, claro, né, na minha área ali de CLT, tem muita oportunidade PJ também, ninguém sabe, nem sabe, né, que eu sou o Morpheus aí, sou 100% em Colombo, e eu tenho recebido muita oferta, inclusive, falei isso aí na live de ontem, né, brevemente, disse que ia detalhar agora, um funcionário meu, né, no grande banco americano que eu trabalhei aí, que era, né, um dos mais ou menos, virou diretor, diretor, né, de uma empresa que está criando, né, segundo o que ele diz ali, criando uma nova blockchain, né, cuja ideia aí é ser tão grande quanto a Hathor, né, essas coisas malucas aí, e a empresa cresceu absurdo, né, os programadores aí, todos ganham, né, em criptos, investem em criptos, uma coisa absurda, e muitos clientes também, né, pelo menos isso é o que ele disse, muitos clientes, eu realmente baixei lá, o app está bem avançado mesmo, né, mas isso é a parte que eu gostaria de destacar então, gente, além, né, da questão de oportunidades de propaganda aqui no YouTube, eu como, né, trabalhei por muitos anos em tecnologia, ainda estou recebendo muitas ofertas deste mundo, tá certo? Isso sem contar o Pablo Spire, achei muito engraçado, que ele falou que o vizinho de cima, né, dele está lançando uma cripto e o de baixo também, muito interessante, mas assim, né, gente, também gostaria de deixar claro, né, que isso não é parecido, gente, é igual, é simplesmente igual, igual, igual ao que ocorreu, né, com a internet nos anos 2000, tá certo? E aí era a mesma coisa, toda semana tinha uma empresa nova, tinha muito trabalho, né, eu estava começando naquela época ainda, não recebi, né, tanta oferta, mas o número de empresas novas, é muito semelhante, e é exatamente isso que eu queria deixar, não apenas uma crítica, né, mas uma certeza que esse mercado está estabelecido, né, então, se temos tudo isso aqui, gente, esse mar de empresas, as que ficarem, né, tanto empresa, quanto cripto, né, ativos, ou mesmo criptomoedas, vão ficar, e essas sim, podem valer muito, né, mas qual que vai ficar? Só com uma bola de cristal, claro, e, principalmente, né, gente, quando a crise realmente ocorrer, quem investir na empresa e na cripto, que sobreviver, imaginem, em 2000, tá certo? Quem investiu na Google, eu sempre me recordo que o Bonovox, hein, gente, o Bonovox, aquele, né, cantor da banda U2, com seus trilhões de seguidores, né, e shows que fez pelo mundo, ele falou que o empreendimento que mais fez ele ganhar dinheiro na vida foi o investimento na Google, mais que todos os shows que ele fez, né, então, se por um lado sim, né, estamos passando aí por um momento de limpeza, eu diria expurgo mesmo, depois que tiver todo esse problema econômico, né, será outra economia, por outro lado, sem dúvida alguma, que vai ser aí uma oportunidade de criar novos bônus, olha que loucura, né, que eu falei agora, então é isso, pessoal, né, vamos ficar de olho, e mais que tudo, gente, muita calma, né, tem muitas pessoas aí que eu vejo, fala de all in, meu Deus do céu, isso aí realmente me deixa muito impressionado, mas tomem muito cuidado aí, maravilha, pessoal, então, não deixem de ver aí, né, os nossos conteúdos de final de semana, os velhos estão sempre rindo, com certeza, eles já investiram na empresa e na cripto, né, que vai sobreviver, e ainda esse final de semana vamos postar aí, simplesmente nós avisamos, o nosso vídeo de abril, maio, né, maio de 2020, que foi banido do YouTube, e aí está então, nossos cursinhos também de forma individual, tanto finanças pessoais, quanto inteligência artificial, que todos tenham um excelente final de semana, um grande abraço!